Arrependimento, sinto dentro do meu peito, meu irmão Se for desejo, só tem uma coisa que eu quero pedir Vai, me dá-se um segundo Me dá-se um segundo Me dá-se um segundo pra mim, pode demonstrar que amo você Vai, me dá-se um segundo Me dá-se um segundo Me dá-se um segundo pra mim, pode demonstrar que amo você Fazendo mais, fazendo no quarto, não tem como esquecer de mim Que você foi, 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 foi Me dá, você foi, foi, foi Não me dá por vencido A monta não é cidadão Coração remitente A coisa não tá fácil Dentro de mim tá escuro Tô me arrebentando Estou arrependido Não previ o futuro Saudade louca, sentado no quarto e nada pra fazer A noite é longa, o coração reclama, só quero você Arrependimento, sinto dentro do meu peito, meu irmão Se por desejo só tem uma coisa que eu quero pedir Ai, me dá-se um segundo Me dá-se um segundo Me dá-se um segundo pra mim, pode demonstrar que amo você Ai, me dá-se um segundo